Meu nome é Christian de Souza, tenho 39 anos, professor de Educação Física. Estou chegando ao Paranaclube para assumir a função de treinador e comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro do ano de 2017. Sou treinador desde os 24 anos de idade, estou completando pouco mais de 16 anos na função. Já estive em clubes de base como no Grêmio, Figueirense, Ceará. Já trabalhei em algumas equipes profissionais como Pelotas, Zubra, Brasil de Farroupilha, Rio Branco do Acre, no próprio Ceará. E venho agora para esse desafio novo na minha carreira, mas com muita vontade, com muito sangue no olho, com muita determinação e preparação. Por todos esses anos de experiência, de estudo, de aperfeiçoamento na função, agora chego para a minha grande oportunidade na carreira. Espero contar com o apoio do torcedor, da cidade, de tudo que envolve o entorno do Paranaclube. Torcedor paranista, conto com o apoio de vocês. Temos essa difícil missão de encarar a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós, todos juntos, somos fortes em busca da vaga Série A do Campeonato.